Continuem avançando! Fique à minha esquerda! Faz! Cuidado! Obrigado, irmão. Eu te devo uma. Me deve muito mais do que uma. Protejam os plantos! Escuta-os! Não fiquem muito à vontade. Essa batalha ainda não foi vencida. Mestre Skywalker, temos que tomar o posto de comando. O Almirante Trent enviou reforços. Temos que tomar o posto antes que eles cheguem. Vamos começar a fase 2. Nós estamos aqui. Tipler, leve seus homens por essa passagem. Tipler, você seguirá por aqui. Eles vão ter que dividir forças para nos enfrentar e quando fizerem isso, eu e Rex chegaremos pelo meio. Vamos nos programar para chegar nesse ponto ao mesmo tempo. E os droides nem vão ver. Para fazermos isso, vamos precisar de mais homens. Meu pessoal está escotado. Fives, você e Tup levem dez homens e deem suporte para Mestre Tipler. Conte conosco, senhor. E aí? Você está legal? Estou. Eu só... Qual é essa batalha? É didática. Fizemos isso um milhão de vezes nos treinos. É, eu sei. É que eu não estou me sentindo muito eu mesmo. Como assim? Sigam-me. Jedi. Tup, o que houve com você? Não, nada. Eu estou bem. Vem, irmão. Nós vamos ficar para trás. Não recuem. Continuem avançando. Tup. Ei. Não é hora de parar. Segura as pontas. Estamos quase na linha de chegada. Tup, Jedi. Tup, Jedi. Bom soldado de Sede Ortex. Ei, Tup! À direita. Irmão. Irmão, irmão. Mantenham posições. Destrói-os! Perdemos a força de ataque. Recuem! Fives, eu não sei o que houve, mas agora você é o responsável pelo Tup. Leve-o para a base. Eu quero respostas. Fives, eu não sei o que houve, mas agora você é o responsável pelo Tupo do Tupo do Tupo do Tupo do Tupo do Tupo.